O que é isso? Me tira daqui! Quer dizer, não me tira daqui! Ai, gente, eu tô querendo ir pro GNT, sei lá, fazer saia justa. Ah, o que é isso? Acharam que tinham se livrado do Capitão Corinthians. Ih, mas roubando todos os personagens da dramaturgia brasileira, né? Agora o quê? Wagner Moura? Capitão Nascimento? Tira a gente daqui, por favor. Nananina, não. Não, não, peraí, moço. Se é prisão mesmo, então leva a gente lá pra delegacia. Isso aqui é caça de privado, ué. Eu posso levar vocês pra delegacia agora porque eu tô atrás de um criminoso potencial, entendeu? Muriundinho precisa de mim. Prioridades. Se liga aí vocês dois, hein? Tô de olho, hein? Gente, eu quero falar com os meus advogados! Por favor! Peraí, meu amor. Deixou nós aqui, assim, em gemadinho, ué. O que que a gente tá fazendo? Ah, vamos aproveitar um pouquinho. Eita! Ô, Bebetinho! Bebetinho, ajuda a gente aqui, Bebetinho. Desculpa, eu não queria incomodar a brincadeirinha de vocês. Foi mal. Eu vou sair. Não, não. Ajuda a gente aqui, Bebetinho. Ajuda a gente o quê? Aqui. Eu ficar aí junto com vocês? Ah, nada é difícil. Um, mais um, três pessoas ao mesmo tempo? Vocês tão pensando que eu sou o quê? Olha pra minha cara! Vê se eu vou participar de uma pouca vergonha dessa! De uma obscenidade... Eu jamais participaria de uma obscenidade dela! Gente, nervosíssima! Vocês vão contar pra alguém? Não, não, não. É porque assim... É porque... Peraí, que prendeu aqui! Soltou! Tá agarrado mesmo. Às vezes agarra só com água fria que solta. Não que eu queira participar, entendeu? Mas é porque eu tenho um amigo... Ah! Eu tenho um amigo Paulinho Gogó, entendeu? Paulinho Gogó. Uma vez ele foi participar de uma brincadeirinha dessa aí. Aí, na hora lá do pega-pá-capá, ele ficou meio distraído. Tomou uma palhetada na costura, rapaz... Ele falou que ficou completamente vulnerável. Você tá entendendo o que eu tô falando? Não é nada disso que você tá pensando. Vem cá! Jéssica, é na solda elétrica, Jéssica. Ali, na espinha da sardinha, entendeu? Entre o salgado e o doce. Ah, isso que é isso. Entendi. Então, vamos fazer o seguinte? Vamos, ok. Me deixa fora dessa. Eu sou das antigas, eu gosto mais de um feijão com arroz. E, assim, no máximo um ovinho frito com a gema mole pra misturar e comer gostosinho. Vamos aproveitar aí. Ai, obrigada. Sai, vai embora. Vamos continuar aqui com a nossa fantasia? É, saltou! Vou te agarrar na minha cama Só vai fazendo amor comigo Eu te quero e preciso Só sinto de você a minha linda Para ser tido Nossa, garopa, garopa Eu te amo, garopa Você é a garopa mais linda que eu... E aí, seu prefeito? E o que foi? Não é nada disso que você tá pensando, não Você mesmo queria trocar uma ideia com a sua pessoa Algum problema, moça? Tá todo estranho, ó É que, na verdade, não é porque o senhor é prefeito Que tá acima da lei, entendeu? Você tem alguma prova, por acaso? Não, mas eu tenho convicção Ah, tá doido, rapaz? Que eu respeito que eu sou prefeito O que é que eu falo agora? Infelizmente, terei que enquadrá-lo E daqui a pouco vai falar que é da surrata Vamos resolver de teu jeito, é isso, moça? Ó, você gosta de peixe? Eu sou curitiano, mas gosto Ó, eu tô com duas garopa aqui pra você Aí, ó, aí Tá tentando me convamper, mano? Duzenta janja? Você vai fazer o quê? Você vai rasgar dinheiro pra casa? Não vou rasgar Eu sou honesto, mas não sou doido, tá ligado? Mas pode ficar com ele aqui, ó E o que vocês estão fazendo aqui? O que está acontecendo? Ai, tia, você acredita Que esse maluco aí, esse trambiqueiro Tentou me corromper? Ah, o negócio é o seguinte Eu vou mandar embora esse homem aí Porque ele tá muito honestinho pro meu gosto Como assim honestinho pro seu gosto? Dona Jo, para tudo Eu tenho uma revelação a fazer Seu Adélio aí, ó, prefeitinho aí, ó Tá envolvido no esquema de rachadinha E a Sid Lennie tá no meio da rachada O que é isso? O que é isso? É isso? É isso?